Abre tua bíblia no livro de Mateus capítulo 7 Glória a Deus, agora eu vou começar a pregar a palavra Esses dias o Senhor tem ministrado uma palavra no meu coração É só uma breve reflexão, hoje é ceia E com base na ceia eu quero ministrar essa palavra Para que a gente possa realmente cear entendendo O propósito do coração do Pai para nós O tema de hoje é julgando a si mesmo A Carla não vai gostar de ouvir essa mensagem Mas esses dias uma palavra do Senhor tem subido ao meu coração Eu não posso pregar aquilo que eu quero Mas aquilo que o Senhor quer ministrar Quinta-feira tivemos uma mensagem tremenda com o nosso discípulo Júnior Foi maravilhoso, uma noite de milagres Você que não tem vindo na quinta-feira para o culto de milagres Te convido a vir, é um culto extraordinário como esse E eu tenho certeza que você não sairá o mesmo daqui, tá? Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5 Quem achou diga eu amo minha sogra Eu sei que a irmã Irene fica muito feliz Porque o pastor Saulo criou esse slogan Eu amo minha sogra, foi ele que fez essa frase Vamos lá Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5 Diz assim Não julgueis para não sejais julgados Porque com o juízo com que julgades sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido Visão de medir a vós E porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão E não veis a trave que está no teu olho Ou, como dirás a teu irmão Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Estando uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho E então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão Mensagem, né irmão, para um culto de domingo O que é que vai vir aí, né, aposta Aleluia Vou repetir novamente Não julgueis para que não sejam julgados Pois com o critério com que julgades Sereis julgados E com a medida que usades para medir os outros Igualmente medirão a vocês Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão Mas não percebes a viga Que está no teu próprio olho E como podes dizer a teu irmão Permite-me remover o cisco do teu olho Quando há uma viga, uma trave No teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho E então poderás ver com clareza Para tirar o cisco do olho do teu irmão Cuva tua cabeça, fecha teus olhos Pai das luzes, queremos te render graças aqui essa noite Obrigado pela tua palavra Pois tudo que foi estabelecido no universo e na terra Foi pelo poder que há em tua palavra Senhor, eu te amo, te louvo E eu te peço nessa noite Enquanto ministro da tua palavra Que não seja eu Mas que seja a tua voz Chegando aos corações Que seja a tua unção Como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2 Ele falando que não foi com palavras Pessoas vivas de sabedoria humana Eu não quero falar ali de intelecto humano De sabedoria humana Mas eu quero ser guiado pelo teu Espírito, Pai Para que seja o Senhor que alcança os corações E não a minha voz Não a minha performance Mas a tua vontade Pai, nessa noite No nome de Jesus Eu repreendo todo o Espírito Todo o sofisma Toda a altivez que se levanta Contra o conhecimento de Cristo Eu declaro mentes e corações abertos Para ouvirem, entenderem Compreenderem e viverem Essa palavra para honra e glória Do nome de Jesus Quantos concordam? Digam amém Amém Julgando a si mesmo É o tema dessa noite Amados Jesus aqui Ele traz uma palavra Para os seus discípulos Que Toca o meu coração profundamente Ao longo da caminhada da fé Ao longo Ministerialmente falando De 18 anos em Cristo Eu percebo que Não só na igreja Mas fora da igreja O ser humano Ele tem uma facilidade enorme De julgar as outras pessoas Porque a nossa carne Mesmo estando em Cristo Ela não nasceu de novo Quando a Bíblia fala Que há um novo nascimento Esse novo nascimento ocorre no espírito do homem Mas a Bíblia diz que A nova aliança Ela é uma aliança estabelecida em amor A Bíblia diz em João capítulo 13 Versículo 34 Seu Jesus te falando Um novo mandamento Eu vos dou Que vos ameis Uns aos outros Como eu vos amei Como é esse amor? Como Jesus amou A gente deve amar Não é de qualquer forma É amar como Jesus amou E como foi que ele amou? Ele se sacrificou Ele perdoou Jesus em João Ele estava lendo um dia desse Em João Ele falou algo Eu não vim para julgar o mundo Deus falou no meu coração Deus disse Filho, o amor não julga Sabemos que existem vários tipos de amor O amor eros O amor estorge O amor filial E o amor agape Que do grego significa agapau É sobre esse amor que eu quero falar nessa noite Quando nós entendemos o amor do tipo de Deus Quando deixamos esse amor agape Dominar os nossos corações Dominar nossa mente Vontade E atitudes A nossa vida vai viver Nossa vida será uma vida bem sucedida espiritualmente Eu percebo que na igreja hoje As pessoas ensinam sobre tudo Menos sobre o amor Menos sobre o caminho de excelência Que Paulo fala em 1 Coríntios Capítulo 12, versículo 31 Quando ele fala acerca dos dons espirituais Ele diz No final Ele diz Olha, busque um zelo em todos os dons Porém eu quero mostrar para vocês O caminho de excelência Existe um caminho de excelência Diga assim O caminho de excelência Diga É o caminho do amor É o caminho do agape Amém? Então Esse amor Ele não vai fazer você julgar as pessoas Esse amor vai fazer você julgar a si Mesmo Jesus disse algo extraordinário aqui em Mateus Já já a gente vai ler de novo Tá? Vamos abrir nossa Bíblia No livro de 1 Coríntios Capítulo 11 Nós temos uma tendência de reparar no defeito das pessoas Mas o que Jesus nos ensina aqui em Mateus 7 É que ao invés de reparar o defeito dos outros Devemos olhar para os nossos defeitos Não para nos condenar Não com o objetivo De nos acusar Mas com o objetivo da gente se corrigir Porque amados Por mais que eu julgue alguém Por mais que eu fale de alguém Eu não vou conseguir mudar aquela pessoa Só uma forma de ajudar alguém Amando ela Não julgando Amém? Quando eu julgo Eu não sei o que está no coração dela Eu não sei o que ela está passando Mas a Bíblia diz Que eu posso me julgar Que eu posso julgar a mim mesmo Por quê? Porque eu sei o que está no meu coração Quando a Bíblia manda eu tirar o cisco do meu olho Porque no meu eu vou saber onde está E ele diz que após tirar o meu cisco Após me julgar Após reparar em mim minhas falhas Eu vou me consertar E assim eu vou poder ajudar o meu irmão A tirar o cisco do olho dele Olha para o teu vizinho e diga Deus não mandou você julgar o irmão Diga Deus não mandou você falar mal das pessoas Diga Deus mandou Você examinar a sua própria vida Diga corrigir ela E depois de viver a palavra E praticar a palavra Você vai ajudar o seu irmão A corrigir a vida dele Diga não julgando ele Amando ele Suportando ele Dando força a ele Dando graça a ele Falando bem dele Orando por ele Você vai ajudar ele a tirar o cisco do olho dele O problema é que no nosso não tem um cisco Jesus disse No nosso tem uma Sabe por que algumas pessoas falam de outras? Porque tem uma trave no olho dela Ela não consegue enxergar o defeito dela Porque a trave está tão grande Que cegou para a vida dela E ela só olha para as pessoas Mas a gente vai chegar lá Aleluia Nosso dever não consiste em olhar o nosso redor E julgar o nosso próximo Em ver se ele está andando em amor Já notou que algumas pessoas ficam dizendo Rapaz, fulano errou Fulano não era para ter agido assim? Fulano não era para ter falado em ciclano? Eu não faria isso no lugar dele? Nosso dever não é reparar eles Se eles estão andando em amor Ou estão acertando ou errando Nosso dever é reparar na gente Se a gente está andando em amor ou não Nosso dever é olhar para a nossa trave Amém? Essa palavra vai te ensinar você a julgar você mesmo E você vai viver uma vida de sucesso e de vitória na terra Porque Jesus disse em João 10 e 10 Se o ladrão vem matar, roubar E eu vim para você ter? Eu vim para você ter? Eu vim para você ter? Zoe No grego Que quer dizer a própria natureza de Deus Eu vim para você ter a natureza do pai E a natureza de Deus é a natureza de amor E essa vida, essa natureza em nós Nos faz transbordar Nos faz alcançar uma vida de sucesso De vitória e de paz Que não depende de consequências externas De guerras, de lutas que travamos Não Independe de circunstâncias Independe de quanto eu tenho no banco Independe de quanto eu tenho no bolso Independe de como estão as circunstâncias em casa Eu tenho a paz de Deus Amém? Só que Quando nós começamos a andar nessa vida espiritual Nós percebemos Que a nossa carne não nasceu de novo E ela vai lutar contra o Espírito Galatas 5,17 Diz que haverá uma batalha Do Espírito contra a carne Da carne contra o Espírito O homem interior que nasceu de novo Que é Que tem Zoe A natureza de Deus E o homem externo A alma e o corpo junto Forma a carne E eles vão se opor Vão trabalhar um contra o outro A carne não quer amar A carne não quer perdoar A carne não quer vir para a igreja A carne quer Estourar de pau Aquele som bem alto Que o vizinho bota lá Na sua rua A carne não quer ligar para a polícia Dizer Acaba com tudo Que negócio é sério Né irmão? Mas vamos para a palavra Uh! Aleluia Deus é bom Antes de abrir primeiro os corintios Vamos para Galatas Capítulo 6 Capítulo 5 Versículo 15 Vamos lá Deixa eu ler alguns textos Eu digo a minha esposa direto Vai ser rápido hoje Ela diz É Eu já te conheço Vamos lá Hoje é Santa Ceia Vou correr um pouquinho Galatas 5 Versículo 15 Quem ama a palavra de Deus? Estou dando a introdução irmão Já já você vai entender o tema Galatas 5 Versículo 15 Diz assim Se vós porém vos mordeis E devorais uns aos outros Vede Não vos consumais também uns aos outros A Bíblia diz aqui Que as obras da carne Galatas 5 Ele relata O fruto do Espírito E as obras da carne Amém? E aqui ele está falando Que a igreja de Galatas Ele por andar na carne Um devorava o outro O que é devorar E morder uns aos outros? É discórdia É falatório Falar mal É arrumar problema Com os irmãos E sabe que tem pessoas Difícil irmão Eu costumo dizer Que tem gente Que o demônio não pegou ela Ela endemoniou o demônio É tão complicado É tão chato Mas sabe que Deus ama essa pessoa Porque amar o amável Todo mundo ama Não é não? Amar Quem te ama Quem te faz bem Está muito fácil Minha esposa deu um exemplo aqui Financeiramente a gente sacrifica E faz coisas que a gente não pode Pela família Mas muitas vezes Quando se trata de amar a Deus Mas o primeiro mandamento É amar o seu Deus De todo o teu Se as pessoas entendessem o amor de Deus Não dizimava por obrigação Fazia igual a Abraão Abraão disse Eu não preciso de uma lei Para dizimar Eu dizimo porque eu amo O amor faz você reconhecer O pai E seus mandamentos Olha para mim irmão Eu sei que minha filha é linda Mas olha para cá Eu estou com vontade de pregar hoje Esse versículo Fala sobre discórdias E desavenças Morder e devorar uns aos outros Não é andar em amor Diga para o seu irmão Isso não é andar em amor Diga vai ter dia irmão Que você vai ter vontade De dar aquela dentada no pescoço Tem dia que realmente Até em casa A gente passa problema com a família Não é não irmão? Se uma coisa linda dessa Eu tenho problema com ela em casa Imagina na igreja Imagina no trabalho Imagina na rua Nós somos seres que precisamos E dependemos de relacionamentos Tudo na vida tem relacionamento Sim ou não? A maior dificuldade do ser humano É de se relacionar Mas ele necessita disso Observe o Facebook Senão esses negócios não davam certo Dá certo irmão Porque todo mundo quer Tem gente que morre de vergonha Bota até um fake né? Mas uma namorada O cara é feio irmão Bota um fake bem bonito Mas é a necessidade de se relacionar Nós temos isso O amor de Deus Diga assim pro seu irmão O amor de Deus Vai nos ajudar A se relacionar da forma correta Porque quando a gente Já for pras características Do amor de Deus Você vai ver que esse amor Tudo sofre Tudo suporta Ele está acima de todas as coisas Porque o amor é Deus Primeiro de João capítulo 4 De Deus é Capítulo 4 versículo 10 Deus é amor Deus não tem amor Deus é amor Como alguém pode ser cheio de Deus Não ser cheio do amor As pessoas dizem Fulano tu visse é cheio o apóstolo É mesmo irmão? É Porque ele é cheio Você viu quantas línguas ele fala Charababá vai pra tudo que é lado Cai no chão Pula treme E eu digo é Isso não é Isso é manifestação do Espírito Santo Rapaz você viu fulano pregando Ele prega extraordinariamente Não mostra quem é Deus Eu orei Preguei E um paralítico andou Não mostra quem eu sou Isso não mostra quem é Deus O poder é dele Diga pro seu irmão Diga pra ele aí vizinho Que mostra quem é você É o fruto do Espírito E ei A igreja precisa deixar de ser bebê Paulo disse quando eu era menino Eu agia como menino Ficava como menino irmão Menino é menino Eu vejo em casa às vezes nosso O mais novo E ele é uma benção irmão Tem hora que eu olho pra ele E digo poxa é menino Eu olho pra minha filha E digo é menina Aí eu entendo que Paulo disse Quando eu era menino Agia como menino Agora é anormal Uma pessoa de 60 anos Fazer a mesma coisa que um menino faz Espiritualmente tem um monte de gente Assim na igreja Que não deixou esse amor dominar Porque é ser cheio de fé Quer ser um grande pregador Quer ser um performe Quer ter um vozerão Ei antes de tudo A Bíblia diz Ande amor Pega o caminho de excelência Se você entrar no caminho de excelência É um solo Efésios capítulo 5 Fala do solo do amor Que quando você Sabe que o solo tem tudo a ver com a semente Porque ainda que a semente seja boa Se o solo não é bom Não nasce nada O melhor solo é o solo do amor Efésios 5 Efésios 5 Efésios 5 Entenda algo hoje Muitas vezes Nossa vida espiritual está correndo perigo Porque nós não estamos andando em amor E queremos ser o bambambam da fé Mas a Bíblia diz em Galatas capítulo 5 Versículo 6 Que em Cristo Jesus Nem a circuncisão Ou em circuncisão Não tem valor algum A não ser a fé Que opera pelo amor A fé depende do amor A cura depende do amor A prosperidade depende do amor O casamento depende do amor E quando eu percebo isso Deus, ele vem um encargo dentro de mim Algo mais forte que eu Para ensinar sobre isso Quanto mais a gente prega Mais é testado nessa área É incrível isso Amém Fica admirado esse Deus Como Deus nos ama Como às vezes a gente é tão chato Tão irritante E Deus nos ama Ele te amou sem você nem amar ele Isso é amor Porque o amor filho Ele é o amor fraternal O amor de pai para filho Mas é condicional Depende de uma condição Ama porque é filho Ama porque é pai Mas hoje a gente vê Que tem pai ou mãe Que pega um filho mesmo Nascendo e joga numa lixeira De um lixo A gente vê filho matando o pai Foi um caso E alguns casos que aconteceram Na reportagem no Brasil Para ficar com a herança Porque tudo que é condicional Pode mudar Mas sabe por que Deus não muda? Porque Deus é ágape Deus é amor É incondicional João 3,16 Diz porque Deus amou o mundo de tal Deus não amou Ele amou de tal maneira Que deu seu único filho Jesus quando veio à terra Ele veio revestido em ágape Era ágape manifesto em carne Quer saber quem é o pai? Olha para o filho Hebreus 1,3 diz E ele é o resplendor Da sua glória A imagem exata do seu ser Porque a antiga aliança A lei Era sombra Hebreus 8,6 Diz que nós estamos Hebreus 8,6 De base de aliança E de promessas superiores E a lei é como uma sombra Uma sombra não mostra quem eu sou A lei apontava para o homem Que ele tinha que ter uma conduta boa Que ele tinha que andar certinho E que ele era pecador E precisava de justiça Por isso que a Bíblia diz Que a lei Foi dada por Moisés Mas a graça e a verdade Veio por Jesus Cristo Na lei Ninguém conseguia justificar-se Mas Jesus aparece Ensinando algo Que na lei Ninguém ensinou Porque pela lei Em Êxodo Era para Quem te fizesse o mal Você podia fazer o mal Ele disse em Mateus 5, versículo 43 Ouvi isso que foi dito Foi dito aonde? Lá em Êxodo Olho por olho e dentro Por dentro Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Bendizei o que vos perseguem Orai Diga para o seu irmão A carne não gosta dessa coisa não, irmão Diga A carne quer pegar o telefone E falar para 20 pessoas Que você está sendo injustiçado A carne quer gritar A carne quer dar A carne quer fazer a carne Diga para o seu irmão Graças a Deus que era a carne Porque a Bíblia diz que agora Após Romanos 8 em 1 Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam na carne Mas que andam pelo Espírito E o Espírito é amor Tem gente que diz Eu quero ser cheio do Espírito de Deus Eu não consigo ver alguém Cheio do Espírito de Deus Sem ser cheio do amor Porque o Espírito é amor Deus é amor Nós não andamos na carne O problema é que a carne Está dominando a vida E está dominando a vida de algumas pessoas E elas não conseguem andar em amor Porque a carne está dominando Alguns porque nunca ouviram Alguns porque não entendem Outros já ouviram Entenderam Mas não alimentam o Espírito Não concordam com a palavra Não se alinham a palavra Não se alimentam de uma palavra Não praticam a palavra Então não tem vida em si mesmo São crentes sem músculos espirituais Deus quer fazer de você Uma referência nessa terra Deus quer fazer de você Um canal Porque um canal É como um tubo Do fluir das bênçãos Do poder de cura De milagres de Deus na terra Todo mundo quer Deus Eu quero operar nos dons Deus eu quero ser curado Aí Paulo diz Busque com zelo os dons Seja cheio dos dons Pegue os melhores dons Mas antes de ser cheio dos dons E pegar os melhores dons Busque o caminho da excelência Eu quero abrir um parêntese dos dons E quero abrir para vocês Quero mostrar um caminhar De excelência E o caminho do amor Aí ele diz Coríntios 13 Ainda aqui Eu não cheguei nem na mensagem ainda irmão Glória a Deus Vamos para a mensagem Senão não termina Galatas 6 e 7 Vamos lá Jesus Eu começo a me empolgar irmão Aí pronto Há uma unção de Deus Aqui nesse lugar Deus quer restaurar casamentos Deus quer restaurar família Família Pessoas Relacionamentos que foram quebrados Ei Não há maior arma de guerra Do que o amor irmãos Você acha que você enfrentando Lutando Revidando Falando mal Você vai vencer Vai não Isso aí vai piorar as coisas Isso aí vai entupir você De ódio Mago Ressentimento Isso vai impedir a fé de agir A fé de operar Isso vai fazer com que só Algumas orações subam Em passo do teto Deus não quer isso para você Jesus disse Eu vim para que você tenha vida E vida em abundância Vida plena até transbordar Você quer três orações respondidas Ou todas as orações respondidas Você quer receber uma cura Ou andar em saúde divina Cuidado Uh A Bíblia diz Se tiver de guardar alguma coisa Provérbios 4 Guarda o teu coração Tem pessoas que não compreendem Não tem fé no amor Juninho Sabe por que não tem fé no amor? Porque não conhece o amor de Deus É a maior arma de guerra Onde Deus entra Tudo acontece Isaías 43, 13 Ele diz assim Ainda antes que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa escapar Das minhas mãos Agindo eu Operando eu Quem? Deus é amor Aonde Deus chega O amor chega Aonde Deus opera Ninguém pede Esse amor é a maior arma de guerra Porque nós queremos nos armar Pega a faca Espingarda É igual a Pedro Deus está dizendo Ei Pega a tua espada E coloca na tua bainha Arrancando a orelha de soldado Por aí Não vai resolver o problema de ninguém A espada é a língua É a boca Bonta ela na bainha Cuidado Porque com palavras A Bíblia diz No seu livro de Salmo Que palavras são mais afiadas Do que espadas E do que Navalhas Sabe que tem casamento Que tem mulher machucada Ferida por causa De uma palavra do marido Sabe que tem pessoas Que escutam coisas E isso está ferido E dói Porque palavras São mais fortes Do que uma espada Mas sabe o que Deus disse a Pedro Jesus disse Ei Pega a tua espada E coloca a onda E na bainha Deixa guardada Diga para o seu irmão Guarda a sua boca Diga guarda a espada Irmão Guardar a espada É guardar a língua Esse é outro tema Que eu vou pregar Para depois para vocês Vamos para a frente Galatas 6 e 7 Diz assim Não errei Deus não se deixa Escarnecer Deixa eu pegar outra tradução Que essa daqui Não gostei muito não Galatas Capítulo 6 7 Diz assim Não vos enganeis Deus não se permite zombar Portanto tudo que o homem Tudo que o ser humano Semear Isto também Ele vai Colher Isso aqui é para a igreja Amém? Não é para o pecador Galatas Era uma igreja Que Paulo Estava falando com ela E essa mensagem Aqui não é para o pecador É para a igreja Quem é a igreja de Jesus Aqui? Embora Deus Seja amoroso Não se pode zombar dele Tudo aquilo Que o homem plantar Ou seja Mais cedo ou mais tarde As consequências Vão vir atrás dele Eu não vou ler o texto Para a gente ganhar tempo Aleluia O que você vai colher Em troca de andar em amor E o que você vai colher Em troca de não estar andando em amor Lembra que eu disse Que o amor é armado de guerra Em vez de você se armar E partir para a guerra Deixa o amor entrar na guerra Aleluia Muitas brigas Que nós temos brigado Não era para a gente entrar Quem era para entrar lá Era o amor de Deus Amém? O que receberíamos em troca? Pelo que nós estamos plantando Se você planta amor Jesus disse em Mateus 7 e 12 O que você deseja Que as pessoas façam com você Faça você? Olha Tem gente que diz Rapaz, ninguém fala comigo Você falou com eles? Ninguém me dá um abraço Você abraçou? Ninguém me dá presente Você dá presente? Ninguém liga para mim Você está ligando para quantas pessoas? Jesus disse Isso é a lei Os profetas Tudo que você Ei, é um bumerangue Diga para o seu irmão A lei do amor é como a lei do bumerangue Sabe que eu estou lançando amor E joga o bumerangue Jesus disse Paulo falando em Galatas 6 e 7 De Deus não se zomba O que o homem plantar Ele vai Olha a lei do bumerangue Em vez de atirar o bumerangue Da crítica Da iria Da contenda Da discórdia Joga o bumerangue do amor O que é que vai voltar para você? Quando você planta abacaxi Não vai nascer abacate? O que é que você está anda plantando? Anda em amor, irmão? Planta em amor? Planta em oração? Planta em perdão? Planta em misericórdia? Você vai colher misericórdia? Tudo que você quer Que os homens vos façam Faça você Essa é a lei dos profetas Não, não, não Acho que você não entendeu Abre tua Bíblia No livro 2 Coríntios 13 Versículo 5 O problema É que nós Somos Bom demais Em reparar o defeito Das pessoas Mas em nenhum momento Na Bíblia Eu encontro a Bíblia dizendo Examine a vida Do seu irmão Olhe para a vida Da pastora Michelin Porque rapaz Eu acho que Se procurar naqueles cabelos Você vai achar alguma coisa Aleluia Deus é bom Não é uma mensagem de fé Não é irmão? Então você chegou aqui Hoje aposta Eu estava tão doente Queria tanto uma mensagem de fé Queria tanto ouvir Sobre cura Ou aposta Você não sabe Eu estou precisando de provisão Queria tanto ouvir uma mensagem Do seu meu pastor Nada me faltaria Deixa eu te dizer uma coisa Aqui hoje Se você entender a mensagem do amor Você não vai ter necessidade alguma Se você entender a mensagem do amor A cura É o amor de Deus em manifestação Toda dádiva É dada pelo amor A minha esposa pregou aqui Ela falou Na hora da oferta Que ela não tem sacrifício em dar para o filho Por quê? Porque ela ama Você não entende que Deus te ama Vamos continuar Segunda de Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 Quem achou diga Amém Amém Diz assim Estou tão animado aqui hoje irmão Examinai-vos Os vossos irmãos Na fé Está escrito assim não? Eu acho que é a minha bíblia Peraí Deixa eu ver se está na outra assim Peraí Desculpa aí irmão Eu errei Minha bíblia está errada Deixa eu ver outra tradução aqui Porque eu acho que aquela ali está errada Versículo 5 Examinai portanto A Seu vizinho Seu pai Sua mãe Seus irmãos Não Não Está errado Oxe Essa bíblia também está errada irmão Examinai portanto a voz Diga você irmão Pare de julgar os outros Olha para a tua vida Tenta tirar a trave irmão Essa trave aí vai impedir você De andar nesse caminho de excelência Essa trave muitas vezes Está impedindo que algumas orações subam Essa trave muitas vezes Está impedindo que Que a cura chegue Que a salvação de um ente querido chegue Que o ministério se destrave em tua vida Que é um são sem medida mesmo Uma pessoa chegou para mim Aposta eu quero poder Eu disse para ele Ágape é poder Anda em ágape Que você vai andar no maior nível de fluir Por isso que Jesus era cheio de unção Por que ele andava em amor Examinai a voz Mesmos Diga para o seu vizinho O amor não julga Diga pelo contrário O amor faz você olhar para você Diga o amor do tipo de Deus É como um espelho Não para te condenar Mas para que você Não possa ser condenado por Deus Prova isso Primeiro aos Coríntios capítulo 11 Vamos para a ceia Eu não quis nem ler a parte B do versículo Se for ler Meu Deus do céu Vamos para as primeiras Coríntios Primeiras Coríntios capítulo 11 Versículo 23 Aproveitei e já incluí a Santa Ceia nesse tema Porque fica mais fácil Aleluia Deus é bom Eu amo Deus da palavra Deus me deu essa palavra enquanto eu meditava em sua palavra Primeiro aos Coríntios 11 Versículo 23 Diz assim Antes do 23 Paulo está começando a interrogar eles Por causa da forma que iam ceiar No versículo 17 Paulo diz assim Nisto porém que vou dizer-vos Não vos louvo Portanto vos ajuntais Não para melhor Se não para pior Porque antes de tudo Ouço que quando vocês Quando vos ajuntam na igreja Há entre vós dissensões E em parte O creio Ou seja Tem coisa que realmente nem todo mundo concorda É necessário Às vezes não é discussão É desconcordar Por exemplo A pastora Micheline Crê em algo E eu não creio Eu não acho que é por ali Eu acho que Paulo falou assim Eu acho que Pedro falou daquele jeito É normal A gente não pode ter divisão Amém? Mas Paulo disse em parte Até concorda que tem que ter Certa discórdia Mas não no sentido de briga Não no sentido de Confusão ou divisão Amém? No sentido de entendimento Mas aqui ele fala Vocês se ajuntam de forma errada Aí ele diz No versículo 19 E até importa que haja entre vós heresias Para que os que são sinceros Se manifestem entre vocês Até importa que haja algumas pessoas Falando de forma errada Para que os que falam de forma certa Se sobressaiam Aí ele diz De sorte que quando vos ajuntais Num lugar Não é para comer a ceia do Senhor Porque comendo cada um Toma antecipadamente a sua própria ceia E assim Um tem fome E outro embriaga-se Naquela época eles tomavam o vinho E manchiam a cara Não entendendo o sentido da ceia Uns iam com fome Não entendendo A ceia é um lugar de comunhão também A Bíblia diz que o corpo O pão Partido Representa o corpo de Cristo Na cruz Partido Todo esmiuçado Desferidas Providenciando a nossa cura divina O sangue e o corpo É um tipo de Cristo Amém? Eles iam comer Cristo Mas como eles estavam comendo Cristo Eles estavam comendo Cristo Sem entender Cristo Eles comiam o pão Como um pão qualquer Eles ceavam como um ceia qualquer Eles tinham comunhão Como qualquer comunhão Eles não valorizavam a comunhão Eles não valorizavam a ceia Eles iam ali para comer Eram bebarrões e comerrões Comelões Bebarrões e comelões Versículo 22 Não tendo em sua aventura Casas para comer o bebê Jesus disse Ei Paulo disse Ei A ceia não é um lugar para vocês Se embriagarem Ou comerem Até se fartar O sentido do ceiar Não é o comer Comida vocês comem em casa Essa comida é espiritual É um símbolo espiritual O entendimento dela Vocês não estão entendendo Vamos continuar Ou desprezais a igreja De Deus E envergonhais o que nada tem Que vos direi Louvar-vos-ei Nisso Não vos louvo Aí ele diz Versículo 23 Que é onde todo mundo prega a ceia Porque eu recebi do Senhor Porque também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite Que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai e comei Este é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Primeiro aspecto da ceia Lembrar tudo o que Jesus fez É um olhar sobre Cristo Sobre tudo aquilo que Jesus fez Segundo aspecto Versículo 25 Semelhantemente depois de ceiar Tomou cálice dizendo Este cálice é o novo testamento No meu sangue Fazer isso todas as vezes Que beberem em memória de mim Paulo recebeu de Jesus Essas instruções E ele começa a dar As mesmas instruções Para os coríntios E ele diz assim Versículo 25 Agora Semelhantemente depois de ceiar Tomou cálice dizendo Este cálice é o novo testamento No meu sangue Fazer isso todas as vezes Que beberem em memória de mim Porque todas as vezes Que vocês comem E bebem este cálice Anunciai a morte do Senhor Até que ele O outro olhar da ceia Aponta para a vinda de Jesus Primeiro aponta para Cristo Tudo aquilo que ele fez Tudo aquilo que ele é Em memória dele Hoje nós somos livres Curados, abençoados Jesus nos substituiu na cruz Nós já entendemos Os efeitos da redenção A ceia mostra Os efeitos da redenção Mas também mostra Que nós não estamos Nesta terra só de passagem Jesus vai voltar Terceiro ponto Que a ceia mostra Versículo de número 27 Portanto Qualquer que come este pão Ou beber do cálice Do Senhor indignamente Será que o parto Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem a si E assim Coma deste pão E beba deste cálice Terceiro olhar É para dentro de você mesmo Primeiro Os efeitos da redenção Cristo Tudo aquilo que ele fez Segundo a vinda Terceiro Um olhar para dentro de você Nascer é um lugar Onde a gente não vai estar Apontando os erros de ninguém É onde a gente Olha para nós mesmos Não no sentido de culpa Deus não quer que você Chegue aqui culpado Tem pessoas que deixam de ceiar Porque brigou com a mulher Outros porque erraram Ei, a Bíblia diz Que em 1 João 1 e 9 Se confessar os vossos pecados Ele é fiel e justo Para vos perdoar De toda injustiça Tem gente que não descer as algas Não sei Não tem nada a ver isso Amém? Hoje você vai entender Por que eles estavam fracos E doentes Não era porque ele comia o pão Ou bebia o sangue Vamos entender Versículo 29 Porque o que come e bebe Indignamente Não eram eles que eram indignos Era a atitude deles O versículo 27 aqui Diz assim Portanto qualquer que for O cara disse que indignamente Ei irmão Isso aqui não está falando De pessoas indignas Amém? Não era que as pessoas Não mereciam ceiar Entenda A palavra indigno Não é o sentido de alguém Não se sentir merecedor De participar Mas refere-se A maneira e atitude Com que participavam Da ceia A atitude deles Com relação a ceia Eles não entendiam Cristo na ceia Eles iam para se encher De comida Outros iam para beber Encher a cara E um dos pontos Principais da ceia Eles não faziam Que a igreja de Corinto Era uma igreja De divisão e de contenda Lembra que Paulo escrevendo Os Corintios Ele disse Uns dizem que são de Paulo Outros dizem que são de Apolo Quem é Paulo? Quem é Apolo? Era uma igreja problemática Se você for ver Em 1 Corinto 5 O filho do camarada Ficou com a mulher dele A madrasta Havia problemas naquela igreja De divisão e de contenda Elas andavam nos dons Irmão Os dons são importantes Mas uma casa sem base Ela desmorona Ela cai O amor é a base Tudo que você pode pregar Tudo Você pode pregar cura Prosperidade Fé Tudo Mas coloque a base Que é o amor Embaixo O problema é que nós Pregamos tudo E esquecemos do amor Deixamos ele por último Ele é a base A base começa por ele O andar em Cristo O primeiro ensinamento No discipulado Na escola dominical Qualquer ensinamento Que tivesse na igreja Era para começar Ensinando sobre amor Porque nenhuma construção Começa pelo teto Começa pela base E a base do nosso cristianismo É o amor Jesus disse em João 13 Versículo 35 E nisto todos conhecerão Que vocês são meus discípulos Quando amar de uns aos outros Ele não disse Quando fizer da Bíblia Um desodorante Debaixo do braço Vamos continuar Versículo de número 29 Porque o que come e bebe Indignamente Eles não eram dignos De cear O problema não é Se tem pessoa Chega aqui Eu não vou cear Porque eu sou indigno Eu estou isso Eu estou aquilo Eu perguntei a pessoa Você vai para o céu Irmão? Vou Como mais sério Ir para o céu Ou cear? Você não está entendendo a ceia Eu não vou entrar Nos aspectos da ceia Porque a mensagem Hoje é julgando a si mesmo E dentro dessa palavra Aqui eu encontro Uma passagem No versículo 29 Vamos lá Versículo 30 Versículo 29 Porque o que come e bebe Indignamente Bebe para a sua própria Condenação Não compreendendo o que? O corpo do Ele não fala aqui O sangue e o corpo Aí ele se referia a ceia Aqui não está se referindo a ceia Eles tomavam Comiam o pão E tomavam o vinho Sem entender o propósito Mas aqui É um outro aspecto Aqui ele diz no 29 Porque o que come e bebe Indignamente Come e bebe Para a sua própria Condenação Sem compreender O corpo Ele não fala do sangue Versículo 30 Por causa disso Há entre vós fracos E doentes E muitos que já dormem Tem pessoas morrendo Prematuramente Porque a promessa de Deus É a longevidade de vida Mas por não andar em amor Tem pessoas morrendo Antes do tempo Tem pessoas doentes Espiritualmente Dentro da igreja Doentes fisicamente também Porque não estão andando em amor Essa igreja experimentou disso Não era Deus Que estava fazendo isso com eles Era porque eles não entendiam O amor de Deus A ceia é uma representação Figurativa do amor de Deus Da dádiva de Deus Do pão Esse corpo Que ele diz aqui no 29 Não compreendendo o corpo do Senhor Não é o pãozinho Que vamos esmiuçar Aqui essa noite Comer Abre Colossenses 1 e 18 Vamos lá E deixa aberto aí em Coríntios Que a mensagem é nele Colossenses 1 e 18 Aleluia Está claro irmão? Está difícil de entender Não Diz assim Ele é o cabeça do corpo Que corpo? Olha para o seu irmão Diga Eu não sabeis vós Que você é o corpo De Cristo Diga Uns são pés Outros são mãos Outros são braços Mas não importa Faz parte do corpo Irmão Quando eu falo mal do meu irmão Estou falando mal do meu próprio corpo Já pensou Eu chegar aqui hoje Falando mal da minha mão Minha mão falando mal da outra mão O pé falando mal do outro pé Quando a mão Embora seja diferente dos pés E das pernas Precisa dos pés e das pernas O que seria dos braços e das mãos Sem as pernas Veja o que Colossenses está dizendo Ele é o cabeça do corpo O que é o corpo? O corpo é a igreja Quem é a igreja de Jesus aqui? Primeiro aos Coríntios 12 Fala sobre isso Sobre a diversidade do corpo São todos os pés São todos os mãos São todos os cabelos São todos os ombros São todos os braços Não Nem todo mundo é pastor Nem todo mundo é profeta Nem todo mundo é médico Nem todo mundo está no diaconato Nem todo mundo vai para a salinha Mas deixa eu te dizer Todos fazem parte do mesmo corpo Quando um desses fica ruim Tudo fica ruim Porque a pior coisa que tem Você pega um calo no sapato Irmão Mexe com o corpo todo Quando o nosso irmão está sofrendo Está prejudicando todo o corpo Se a gente entendesse os irmãos Como o corpo do Senhor A gente não falava mal deles Porque nós fazemos parte do mesmo corpo É falar mal da mesma casa É falar mal da mesma família É falar mal do mesmo corpo Onde eu participo Onde eu como Eles não entendiam os irmãos Como o corpo do Senhor A Bíblia diz que eles não compreendiam o corpo Por isso que tinham fracos, doentes E muitos já dormiam antes do tempo Irmão, a vontade de Deus É longevidade de vida para você Mas muitas vezes nós Por não pegar o caminho de excelência Que é o caminho do amor Muitos estão morrendo prematuramente Isso é sério Paulo disse aqui Versículo 30 Por causa disso Há entre vós muitos fracos Muita gente fraca Não tem força espiritual Não consegue desenvolver o ministério A vida espiritual Porque é fraca Porque não anda no amor Está andando na carne A carne é fraca Vai para ela Fica fraco mais ainda Sai Desse lugar de fraqueza E começa a pegar o caminho de excelência Que é o caminho do amor Andar no amor É andar na palavra Vamos continuar Você nota aqui Que nada foi dito Sobre discernir o sangue O partir do pão Da comunhão É um símbolo de Cristo Ou tipo De Cristo Que foi rompido Para trazer cura física Mas também Mostrar os crentes Como o corpo do Senhor Paulo aqui Que estava mostrando para ele Vocês não estão entendendo Os seus irmãos Como o corpo do Senhor Por isso que tem muito fraco Doente Mas o 32 diz assim Mas Quando somos julgados Somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados Com o mundo Irmão Lembra do versículo 28 Primeiro aos Coríntios 11 Examine-se Pois o homem a si Qual o tema dessa mensagem Julgando a si mesmo Irmão Sabe o que Jesus disse em Mateus 7 Versículo 1 ao 5 Não julgueis Para que vocês não sejam julgados Com a mesma medida Que vocês julgam Vocês serão julgados Aí eu abri em Gálatas 6 e 7 De Deus não se zomba Aquilo que o homem fizer Ele vai colher Aquilo que ele planta Ele vai colher Quando eu julgo Eu vou colher julgamento Aí aqui em Coríntios Ele disse Olha Examine esse homem a si mesmo E assim coma do pão E beba do sangue Sabe o que o Paulo está dizendo? Quando eu me examino Eu sou repreendido por Deus Porque eu não sei o que está no coração de Juliana Mas eu sei o que está no meu Então eu posso me examinar Eu não sei o que está no coração de Bela Eu não sei o que passa na mente Só Deus sabe Se eu tentar julgá-lo Eu vou errar Eu não vou acertar Porque eu não sei o que se passa lá dentro Mas aqui dentro eu sei Então aqui eu posso corrigir Mas as pessoas Em vez de colocar o dedo para cá Em vez de mudar para cá Elas querem fazer lá Mas fazendo lá Não vai adiantar Porque esse não é o nosso papel Guerras, divisões Não é da vontade de Deus A vontade de Deus Que você olha para o seu irmão Como o seu próprio corpo Poxa cara Eu sou a mão Ele é o pé Fazemos parte do mesmo projeto Somos parte do corpo De que isso é o cabeça Ele manda na gente Me levantar contra o meu irmão Estou me levantando contra mim mesmo O tema é Examine-se a você mesmo Para de julgar as pessoas Temos que tirar os olhos As lentes da crítica E colocar as lentes do amor Como Deus falaria dessa pessoa Como Deus trataria ela É assim que devemos olhar E pensar E tratar E falar Por mais que essa pessoa Seja irmão Não é fácil não É não aposto É não A vontade da carne A gente se devorar irmão É morder aí para cima Tem gente que diz Eu sou crente Mas meu braço não Meu braço não é não cuidado não Jesus disse Se tua mão escandaliza teu irmão Arranca ela Se teus olhos escandalizam teu irmão Arranca ele Sabe o que ele está dizendo? Ninguém vai chegar no culto E arrancar os olhos Isso é um sentido figurado De mortificar a carne Porque mortificar a carne Dói Mas sabe o que Paulo dizia Aos galatas Eu esmurro meu corpo Aleluia Muita vez você vai ter que esmurrar A sua vontade Esmurrar o seu corpo Amém? Perdoando Liberando amor Andando na palavra Mesmo que a carne Eu não ando por ela irmão Ela não nasceu de novo É normal ela querer revidar Aí tem gente que diz Eu não consigo sentir A pós Graças a Deus Porque Romano 5.5 Diz assim A esperança não traz confusão Porque o amor de Deus Foi derramado em vossos corações Pelo Espírito Santo Diga pro seu vizinho Já tem amor aí dentro irmão? A Bíblia não diz Que o amor foi derramado na cabeça Por isso que não depende de um sentimento Foi derramado no coração Aleluia Lembra que fé Não sente nada pra crer? Romano 10.9 Com o coração eu creio Com a boca faço confissão Independente do que eu estou sentindo Segundo nós Coríntios 5.7 Diz que andamos por fé E não pelo que sentimos O amor é a mesma coisa Está no espírito Você não sente nada É só uma decisão de perdoar E acabou-se Amém? Oh, aleluia Glória a Deus Diga pro seu vizinho O amor não é egoísta Primeiro Coríntios 13.5 Diz que o amor não visa Seus próprios interesses Quer saber se você anda em amor ou não? Vá pra Coríntios 13 As características do amor de Deus É paciente Bondoso Longando Mais uma parte eu peguei O amor não é egoísta Sabe o que é o contrário do amor? O egoísmo Não é o ódio Que eu posso agora ter raiva aqui E de noite não tem mais nenhuma raiva Mas o egoísmo não Tudo que as pessoas fazem Fazem por egoísmo Por exemplo Quando eu julgo alguém A Bíblia manda colocar o próximo em primeiro lugar Quando eu falo mal dele Estou colocando ele em primeiro lugar? Isso é egoísmo Mas quando a gente erra Que a gente vai se defender É um monte de desculpa Ou você não sabe Eu me atrasei por causa disso Ou você não sabe Eu não queria ter feito Mas a gente tem um jeito Mas quando é pra compreender o outro Você não era pra ter falado assim comigo Mas quando é você que erra Você quer essa justificativa Quando é você que erra Você quer ser entendido Você quer ser compreendido Só que a Bíblia diz Primeiro Coríntios 13, versículo 5 O amor não visa seus próprios interesses Esse é o termômetro do amor Ágape É que ele não busca seu interesse próprio Deus não buscou Quando Deus veio a terra e mandou Jesus Não era pro interesse dele Era o nosso Não é seus interesses É o interesse do próximo Então quando eu falo mal Quando eu julgo Eu não estou vendo ele Eu estou fazendo minha própria vontade Isso não é interesse do próximo Isso é um interesse próprio Isso é egoísmo Julgar é egoísmo Jesus disse Eu não vim julgar o mundo Eu vim salvá-lo Ele disse Eu não condeno Quem você vai condenar Lembra de Maria Madalena João capítulo 8 Tentando interrogar Jesus Porque a religião faz isso A religião fica arrumando um jeito Num culto De ver tudo que tem defeito Tudo que não presta A religião faz uma pessoa Chegar no culto como esse E olhar pras falhas E não pra o que é bom Procuravam sempre Jesus Alguma falha Mas a graça não tem falha Num amor não há falha Por isso que a Bíblia diz O amor nunca falha Eles queriam interrogar o amor Aleluia Não tem como Aí o amor está na terra Escrevendo na areia Ensinando para os discípulos Chega alguém para interrogar ele Pegaram uma mulher em adultério Aproveitaram a situação O diabo sempre vai querer Aproveitar uma situação Para querer te tirar do amor de Deus Pegaram uma situação E agora eu quero ver O que é que ele vai dizer Sabe que tudo que está te acontecendo É o diabo dizendo Eu quero ver agora Se ela sai dessa Eu quero ver agora Porque cada vez que vem uma ofensa É um laço do diabo Para te prender E o diabo diz Quero ver ela escapar Dessa armadilha Diga para o seu vizinho Cuidado irmão Diga aí Isso é uma prisão do inferno Isso é um laço do diabo Para te tirar do propósito celestial Para te tirar das bênçãos celestiais Para te tirar da caminhada Que Deus projetou para você Eu estou encerrando agora Eu não vou ler o texto Porque eu acho interessante ler o texto Porque quando eu vou ensinar Eu gosto de ler Embora eu conheça E possa dizer para vocês aqui de cor Mas eu gosto de ler Para que gere entendimento em você Eu não estou preocupado Que você se emocione aqui essa noite Minha preocupação é que você entenda a palavra E viva ela Porque o que muda a nossa vida Essa palavra não é um culto O fato de você vir para um culto Não faz de você um crente O fato de você ficar dentro de uma garagem Não faz de você um carro Amém? Tem pessoas que vai Eu acho que se Se eu fosse um carro Ia ser um muito bonito João capítulo 8 Alguns discípulos ficam com raiva Mas é assim mesmo João capítulo 8 A Bíblia diz que essa mulher Estava Pega em adultério E levaram para Jesus Pastor Saulo O que aconteceu? Hã? Jesus ficou calado O amor não sai por aí Tocando a trombeta Repetiram de novo Mestre Essa mulher foi pega em ato de adultério Pela lei Ela teria que ser apedrejada Jesus calado Só escrevia Seja Tardio no falar Mais apto Para ouvir Nem tudo o que dizem Acerca das pessoas É verdade As vezes Metade é verdade Mas a outra metade não Porque as pessoas inflamam E passam E passam E passam De mão em mão A conversa nunca chega como é Sabe Eu e você Temos a gasolina E a água E as vezes Chega uma conversa E não tem nada a ver Uma vez eu estava com a minha esposa No restaurante De repente eu comecei a falar Parei Disse Minha filha Isso tem nada a ver com a vida da gente Acabou Acaba Para Ela não estava falando Foi eu que toquei o assunto Mas eu percebi Que isso não diz respeito a mim Para que eu falar isso? Perder meu tempo Era para estar orando pela pessoa Amém? É fácil? É não Todo dia a gente é Motivado Até olhar para alguém Na rosinha Que roupa feia Né? Eu sei que vocês olhassem para a pós E dizem Que ele cara é estiloso de imagem Escuta o que eu vou lhe dizer Jesus ficou calado Demorou para responder Diga O amor não vai sair por aí Tocando trombeta Ele é paciente Ele parou Ouviu Ficou calado E a Bíblia diz Que todos diziam Ela foi pega em adultério E já estavam com a pedra na mão Para apedrejar Todo mundo Ele não pegou pedra Amém? Ele atirou a maior das pedras Que é o amor Em nenhum momento ele disse É realmente ele errou Ela fez isso Ele olhou para todo mundo e disse Mateus 7 Versículo 1 Quem aqui Não tiver erro Pode atirar a primeira pedra Em outras palavras Não Para que vocês não sejam julgados Antes de vocês Olhar para os erros dela Olhe para o de vocês Antes de você olhar Para o erro do seu vizinho Olha primeiro para o teu Deus te perdoou de tudo Porque tu não pode Perdoar ele dessa coisa Jesus ficou calado E quando respondeu Em nenhum momento Tocou no nome dela Se referiu a eles Sempre o amor Vai olhar e apontar Para nós mesmos Não para a vida de ninguém Note que Jesus Não apontou para ela Dizendo que realmente Ela errou na lei Disse isso Mas eu digo isso Não Ele nem dela falou Ele falou para eles O amor não mostra ninguém O amor mostra você Sua situação Olhe para você mesmo Nessa noite E se você for olhar Você vai ver Que você tem falhas Que você muitas vezes É impaciente Quando era para ser paciente Que muitas vezes Você já errou Mas sempre você Deu desculpas Mas quando alguém Vai dar uma desculpa a você Você não quer receber desculpa Deixa eu te dizer uma coisa Nessa noite Pega esse caminho De excelência irmão Jesus olhou para aquela mulher E disse Ninguém te condenou Eu também não condeno Porque o amor não condena A Bíblia diz Primeira de Pedro 4 e 8 Que o amor encobre A transgressão Encobre a multidão de erros O amor não sai por aí Tocando a trombeta O amor não diz Que o que é errado É certo Amém? Mas também não pega O que é errado E sai tocando a trombeta Por aí afora Esse é o amor de Deus Nessa noite Eu te encorajo A você olhar para dentro de você Essa mensagem Traz para mim Para você Olhar para a nossa vida E não para a vida das pessoas Enquanto for se referir a elas Orar por elas Abençoar elas Atirar pedras Mas pedras de amor Amém? Jesus deu uma chance A Maria Madalena E Maria Madalena Foi uma das discípulas Maravilhosas Que ele teve Mas para hoje Para os olhos naturais A gente não ia nem querer Na igreja Uma vez uma pessoa Chegou para mim Disse Após você viu Quem chegou na igreja Eu digo Eu vi O senhor vai fazer o que? Eu digo Minha igreja não é um museu De pessoas perfeitas Jesus disse Os médicos Vieram para o doente E não para os bons Amém? Se a igreja nasceu Como um museu De pessoas perfeitas Eu estou fora desse clube A igreja é um hospital Dos doentes A igreja é um lugar de cura A igreja é um lugar De restauração Fica de pé Em nome de Jesus Tchau